Chegou a hora de empoçar os novos legisladores. São eles, Josué de Souza e Carlos Xavier. Nossa equipe esteve lá, olha só. O primeiro momento da sessão foi a posse dos novos vereadores. Josué de Souza, do MDB, e José Carlos Xavier, do Republicanos, fizeram o juramento e depois foram empoçados, a partir da assinatura de um termo da Casa de Leis. Eles assumem os lugares de Celso Dalmolin e Aldonir Cabral, do PL. O Partido Liberal teve a chapa caçada por decisão da Justiça. O motivo foi fraude de gênero, por usar uma candidata laranja que não recebeu votos nas eleições municipais de 2020. Josué de Souza, do MDB, tem 53 anos. Já foi vereador entre 2017 e 2020 e agora reassume uma cadeira aqui no Legislativo. Já José Carlos Xavier tem 37 anos e teve uma experiência de apenas 30 dias em junho deste ano, como vereador suplente, assumindo uma cadeira aqui na Câmara. E agora, os dois prometem fazer um bom trabalho pela população nos próximos dois anos. O sentimento é de alegria, sabemos que eu vou poder fazer muito mais pelo nosso município de Cascavel. Eu que já estava atuando no Poder Executivo, lá na assessoria do prefeito Paranhos. Mas como vereador, a gente tem um instrumento a mais, que é o mandato para estar trabalhando em meio da nossa população. Estamos muito felizes, estamos muito confiantes, confiando também em Deus para que nós possamos fazer um bom mandato, representar a nossa cidade. Nosso gabinete estará de portas abertas para toda a população de Cascavel. Tragam a nós as nossas demandas, sobretudo as lideranças comunitárias. Queremos fortalecer a nossa cidade e as políticas públicas em prol da nossa população. Além da posse, a mesa diretora da Câmara teve mudança. Com a saída de Cabral, que era primeiro secretário, foi feita a escolha de um novo nome. Sidney Mazut e Tiago Almeida se interessaram pela vaga. Foi feita a votação e a maioria escolheu o primeiro nome. A formação da mesa até o fim de 2024 fica assim. Alessio Espínola, presidente. Rômulo Quintino, primeiro vice-presidente. Josias, segundo vice-presidente. Sidney Mazut, primeiro secretário. E Bete Leal, segunda secretária. São vereadores novos que estão chegando. precisam entender o mecanismo da casa. As comissões agora também, haverá toda uma remodelação das comissões, porque os ex-vereadores faziam parte dessas comissões. Então, será essa semana e a semana que vem de muito trabalho para reorganizar e darmos conta até dia 21 de dezembro de todos os projetos que estão na pauta. Não podemos demorar com os projetos para não atrapalhar a execução do Executivo. Novos legisladores, então, que já estão empoçados e agora devem responder também pelo Legislativo, também fazendo lei, que é o que o vereador deve fazer. E nós, enquanto população moradores, precisamos cobrar. E comissões agora também.